Essa noite toda nua me chamando de amor, me chamando de Andrézão Até você sabe, boração, meu coração É um pagode É um pagode É um pagode É um pagode Chega a rocha, vem Eu me amareço, gente, me samba Vem o seu gigante, o oitinho do olhar Vem assim, eu não vou dar em me beijar Mas eu tô com a minha e não posso avançar O sinal está fechado e na pista de radar Eu posso correr, eu só andando devagar e devagar Agora a gente chega, hoje a gente quer chegar Só no sapatinho vai poder nos conquistar É um pagode É um pagode É um pagode É um pagode Já não vi você, amor, eu vou no pagode Quando eu produzo e descoço, eu vou no demócrata Eu saio na rodadinha, eu moro até o chão Só que o matacombo, eu tô tremendo o alinhão Você é um pagode Eu sonho com você, essa noite toda nua Me chamando de amor, me chamando de paixão Então você sabe É um pagode 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 É um pagode